Hoje eu vou apresentar a vocês... Sejando agora no programa, o que é isso? Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Premiere agora no software pra você, essa é Fantastic Center. Uma loja que já trabalhava com revendas, né? Uma empresa que já trabalhava com revendas, agora abrindo também pra você, usuário. Pro consumidor final fazer também excelente negócio, comprando equipamento aqui. A pronta entrega? A pronta entrega. E tem várias configurações, é só chegar... Mas, desde o pente, não sei, até o 200.000 MX. E eles montam pra você, tem aqui vários equipamentos, softwares, aplicativos, educativos, a linha de games, completíssima. E já montaram o pacotão, o pessoal tá na maior expectativa aqui pra vender bastante. Esse pacotão é um Pintium MMX 200, 16 MB de memória RAM, HD de 2.5, monitor 14.7 digital, que é lançamento, certo? Kit de 18 velocidades com placa de som e amarra, fax molde em 33.600 com voice secretário, Windows 95 original e impressor HP 692C. Tudo isso nesse pacotão, sabe por quanto, Ana Paula? Sai R$ 2.368. Certo, o preço é R$ 1.18 de R$ 210,40 na promoção. E vem o quê de brinde? Tem um monte de brinde agora. Brinde vem estabilizador, mesa básica, protetor de tela, pad mouse, capa para micro, capa para mouse, teclado, 10 horas de internet e o kit promocional da MaxiCart. Então a mesa foi a que ela e mostrou tudo isso. Gente, vou repetir o preço R$ 2.368 ou R$ 1.18 de R$ 210,40. Agora aqui, você escolhe um Pentium 100 ou um Pentium 133 e escolhe HD também. Sem HD sai por quanto? Sai R$ 729,00, é para limpar o estoque. Pentium 100 e 133. A partir de R$ 729,00 sem HD. É bom a gente frisar bastante, tá? O impressor ele mostrou lá, mas eu vou fazer uma surpresa, que o preço está muito bom. Aqui, ó, kit MaxiCart promocional, a partir de quanto na promoção? R$ 12,00. A partir de R$ 12,00 que seria o liso branco, tá? E toda a linha MaxiCart para você também aqui na Fantastic Center. Toda a linha de games, aqui tem softwares, aplicativos, educativos, é só você dar uma passadinha, tem muito lançamento. E a impressora, HP 692C. É um super preço. Quanto? R$ 439. R$ 439. Manoel em português e três cartuchos. É muito bom, viu gente? Olha os joysticks aqui. Tem todos os modelos, hein? Para todos os gostos. Para todos os gostos. Vem a loja grande, aquele bom atendimento, é para aproveitar. Fantastic Center, segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 18h, domingo até às 14h. Aqui na Joaquim Floriano, 1017 com estacionamento no Itaim, Bibi, telefone? 820-0233. Corra para cá, Fantastic Center.